A companhia dos diretores, Thierry Tremorú. Thierry, muito obrigado mais uma vez aqui no Divão Pobreuel. Raquel Carro, prazer em conhecê-la. Prazer, meu. A gente está aqui para abordar um pouquinho da temática desse espetáculo, que acaba sendo um pouco arquetípica. Quando você fala de contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho e outros devaneios, como vocês conceberam a ideia desse espetáculo? Desse espetáculo, especificamente. A gente queria partir para uma criação coletiva, um trabalho coletivo. E nesse sentido, a gente, um, precisava conhecer a turma, os artistas envolvidos nesse espetáculo. E vendo o perfil deles, o número de mulheres, de atrizes presentes, pensamos que uma releitura do Chapeuzinho Vermelho, do Charles Perrault, seria propícia. É uma obra que vem de muitos séculos atrás. Esse é o nosso pequeno, Santiago, que está aqui participando. Vou mostrar ele, porque ele está super participativo na entrevista. Passou o dia inteiro aqui. Está aqui desde meio-dia, acompanhando a saia. E aí, a gente foi pesquisando tanta a psicanálise dos contos de fadas. Bruno Betonheim. Exatamente. A obra clássica dele. E outras versões, porque existem muitas versões desse conto popular que era transmitido... É, aquela tradição oral, né? Exatamente. E questionando o lugar da selvageria. Né? É que isso foi uma outra literatura que foi chegando para a gente, para além do Bruno Betlein, né? Porque em algum momento também, o Bruno Betlein está também um pouco enquadrado dentro de um... E de um espírito de época também. Um espírito de época e da psicanálise. E ele é um homem, inclusive. Então, a gente foi tendo acesso também a outras... Outras coisas escritas por mulheres, falando sobre contos de fadas, ou sobre... Desenegrocação. Os arquéticos e... E isso foi trazendo também para a gente um lugar da... Da... Do selvagem feminino, que é sempre... Essa tentativa de tentar arrancar tudo que possa chegar perto de uma ameaça selvagem, de uma coisa mais genuína. Esse enquadramento, né? Da mulher, assim, né? Tome cuidado, não saia do caminho. Não saia do caminho correto, não saia do caminho certo. Você precisa de um homem para te proteger. Você precisa de um homem para resolver a sua história. E a gente foi tendo, inclusive, um conto maravilhoso, que é uma história para crianças, assim, que é uma... Uma chapeuzinho vermelho, que na capa ela já é uma menina, uma índia com um arco e flecha, com uma espada nas costas. Guerreira, defendendo a sua liberdade. Exato. E também o lobo. Que lobo é esse? Ele é realmente uma ameaça, esse lobo? Ou será que a gente também quer encontrar o lobo e ver quem é lobo, né? E aí a gente foi provocando as meninas, as meninas foram provocando a gente, os meninos foram chegando junto. E foi um... Por isso que a gente também chama de devaneio, assim, né? Porque a gente foi... Muito em função também dos tempos que a gente está vivendo. E de quem são... Quem são essas chapeuzinhas que a gente quer contar para os nossos filhos agora. Contemporâneas, né? Quem são? Que floresta é essa? Que medo é esse? O que assusta? O que me tronta? É o medo do que vem de fora, é o medo do que vem de dentro, principalmente, né? Exatamente. O medo das limitações, né? E aí eu achei que nesse sentido, o meu trabalho aqui na escola precisava se abrir e chamar a Raquel para uma nova parceria. E a gente já trabalhou juntos, já dirigimos trabalhos aqui no Rio e na Péu. Você também tem toda uma experiência em dança também. E aí achamos que a presença feminina era indispensável para conduzir esse novo desafio. Uma união de ânima e ânimos, né? Do brincar e do brigar também. A gente tentou conjugar, conciliar os dois para chegar a esse trabalho com essa turma. E que é uma turma incrivelmente disponível e muito criativa. Foi uma delícia. E quando você encontra um grupo disposto a se doar, é a melhor coisa que você vai fazer. Exatamente. É porque tudo nasceu de trabalho coletivo, de improvisações, de deprimimentos. É, são propostas... A gente complexifica ou descomplexifica. Ou facilita. Em relação à estrada fora, no momento é isso que a gente pode dizer. E agora, enfocando a tua outra peça, que vai estar fechando esse ciclo, né? É Zé Fini, que é baseado na obra de Samuel Beckett, numa coletânea. Como é que você pensa em focar essa temática de Beckett? Como é que você costurou esses textos de Beckett com a turma? Raquel, mais uma vez. Também? Raquel. Não, eu tenho uma... Eu te propuso Beckett, né? Assim, eu... Tem uma coisa... Ler Beckett quer dizer sempre um desafio e um risco. Porque você lê e você vai, né? É. Para um lugar que pode ser melhor. Essa criança precisa ir para fora. Não, para outro. E... Não, subiu. Não. Não, e aí... Aí o que... A gente pegou a obra do Esperando o Godot, o Natan Dão o Godot, como meio de motiva, assim, do som do trabalho. E a gente pontuou com outros trabalhos, Dias Felizes. Eu vou lá fora correr um pouquinho, gente. Com o Primeiro Amor, com outras peças para construir um espaço existencialista. Essa teia existencialista. Essa teia de personagens, assim, que não se move, e que vão perdendo pouco a pouco membros, as falas e a própria existência, o sopro da vida, né? E aí a gente trabalhou, e ao contrário do pela estrada fora, que pela primeira vez eu volto a fazer numa formação clássica, com cortina, com palco, a italiana, no C'est Fini, Zé Fini, C'est Fini, acabou. A gente olhou bastante o trabalho da Maggie Maran, que é coreógrafa, francesa e tudo, que fez um trabalho sobre Samuel Beckett. e a gente está colocando a plateia no palco, e joga com essa dimensão, essa plateia vazia, onde surge, aparecem esses personagens, Vladimir, Estragón, Rose, Brook, Fim de Partida também, e costurado com improvisações pessoais, deprimentos dos atores, né? E o trabalho, então esse semestre, são duas criações coletivas, mais do que popui, é tentar dialogar com esses fragmentos, assim, e isso foi a construção nossa. Ótimo, é isso, sempre um prazer acompanhar o todo mundo, muito trabalho aqui, uma escola, outra mais, e esperamos continuar aqui, no próximo semestre, com outros trabalhos, que eu estou... Eu queria fazer o seguinte, no próximo semestre, são duas formaturas também, e eu queria, não desejo, né? Eu vou avançar, pegar uma obra só, e montar com as duas turmas. Hum, seria melhor. Vamos supor, você pega o Hamlet, você trabalha a primeira parte, com a primeira turma, e vai, pega a segunda, e reúne todo mundo. Opa, em primeira mão, a Cibete. Obrigado, Tchê, sucesso. Obrigado, obrigado.